E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Nessa videoaula vamos tratar do tema 2, a reta e a inclinação constante e a proporcionalidade. Esse assunto aí você vai encontrar lá no caderno do aluno, na página 10, tá? Então, vamos começar aqui com a atividade 1 e a atividade 2. Essa aqui é a nossa aula 5, nessa sequência de videoaulas aí. Essa é a nossa aula de número 5. Então, aqui na aula 5 nós temos aqui um gráfico, coloquei aqui um gráfico com uma reta aqui. Equação reduzida da reta, para você se lembrar aqui, você tem ax mais b. Isso aqui é uma reta, equação reduzida. O a é o coeficiente angular. Nós estávamos utilizando aí a letra m, né? Para essa, o coeficiente angular, a gente estava chamando de m, ok? Então, isso aqui nada mais é que o m, coeficiente angular. E o b é o coeficiente linear. Qual é o significado dessas duas, desses dois coeficientes? O coeficiente b significa que o gráfico, na sua reta, vai cruzar aqui o eixo das ordenadas nesse ponto quando o x for zero. Imagina que você tenha o zero aqui multiplicando alguma coisa. Zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, você vai ter, para x igual a zero, y igual a b. E o b é esse valor aqui, onde o gráfico cruza o eixo das ordenadas. Legal? Então, em outras palavras, o coeficiente angular também nos diz como que a nossa função está crescendo ou decrescendo. Se o coeficiente angular for positivo, nossa reta está crescendo, tá? No sentido, apontando para cima. Então, esse coeficiente angular nos diz aí quanto que está variando a nossa função. Para cada unidade que eu aumento aqui no x, para cada unidade que eu aumento no x, nós teremos um aumento no y. Por exemplo, vejamos aqui, ó. Esse ponto aqui, ponto 2. Olha aí. Temos um ponto aqui. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Então, para x igual a 1, meu y igual a 2. Ok? Agora, se eu variar de 1 para 2, meu y, que era 2, vai virar 5. Então, daqui, ó. De 1 para 2, aqui foi de 2 para 5. Então, variou quanto? Variou 3 unidades. Significa o quê? Que o nosso coeficiente angular, nesse caso aqui, vale 3. Então, imagina aqui, ó. Houve uma variação do 1 para o 2. Variou quanto? 1 unidade. Ok? 1 unidade. Quanto que aumentou no nosso gráfico lá do eixo y? Aumentou exatamente 3 unidades. Foi do 2 para a altura 5. Foi do 2 para o 5. Está aqui, ó. Então, aumentou tudo isso aí. Então, 5 menos 2 variou 3 unidades. Tá? Então, isso aí é exatamente o significado do coeficiente angular. Então, ele me diz quanto varia o y em função de cada unidade de x. Tranquilo? Então, aqui na atividade 2, na atividade 1, aliás, na atividade 1, ó. Na equação y igual a 473,5x mais 12,879, se x variar uma unidade, passando, por exemplo, de 2008 para 2009, de quanto será o aumento de y? Tente responder a essa resposta, a essa questão. Sem efetuar os cálculos. Então, eu coloquei aqui no papel para ficar mais fácil de visualizar. Então, vamos lá. Aqui é o coeficiente angular. Aqui é o coeficiente linear. O angular multiplica o x, o linear não tem letra. Então, se eu variar o x em uma unidade, vai acontecer exatamente isso daqui, ó. Vai aumentar o valor do coeficiente angular. Para cada unidade de x, eu aumento aqui com a 473,5 no y. Portanto, iremos ter um resultado aí com a 473,5 maior, ok? Para a gente tirar essa dúvida, vamos fazer o cálculo aqui na nossa calculadora científica da Cassio. Temos aqui, então, a função é 473,5. 473,5 vezes o x. O x variou. O x aqui foi para 2009. Então, vezes 2009, que é o x, mais 12,879. Quanto vai dar isso? 951,274. Vamos subtrair agora do resultado anterior aqui, ó. Quando o x era 2008. Então, tinha 473,5 vezes 2008, que é o ano anterior, mais 12,879. Quanto que dá, então? Então, justamente, 473, conforme nós havíamos aí comentado, ok? Então, essa foi a atividade 1 da página 10. Vamos fazer agora a atividade 2 da mesma página. Na atividade 2, eu já deixei aqui o gráfico preparado. Ele nos diz o seguinte. Vamos ler a questão. Questão 2. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A, 2, 5, e tem inclinação igual a 3, tá? Então, já está aqui no desenho, aqui no esquema, o nosso gráfico, tá? Com a reta, inclinação igual a 3, ó. Coeficiente angular igual a 3. Então, vamos colocar aqui no papel. Atividade 2, então. As informações são as seguintes. Nós temos o ponto A. Esse ponto A, vou colocar aqui, ó. O ponto A, 2 para X, 5 para Y, certo? E a inclinação aqui, dá para você ver aqui, que é 3. O M é igual a 3, certo? Como é que fica a equação, então? Para desenvolver aqui essa equação, nós vamos utilizar a formulinha Ioiô, Mi, Xoxô, tá? Então, nós temos lá, Y menos Y do ponto, né? Então, é Y do ponto A, que vai ser igual ao coeficiente angular da reta vezes X menos o X do ponto. Nesse caso aqui, é o ponto A. Substituindo, então, aqui na equação, nós temos Y menos Y do ponto, que é igual ao coeficiente angular, que multiplica o X menos o X do ponto. Prontinho. Isolando o Y, agora nós temos o seguinte. Isolando o Y, deixando o Y sozinho, nós temos Y igual a 3 que multiplica X. Aqui é a propriedade distributiva, né? Esse 3 multiplica esse X e também vai multiplicar esse menos 2. Então, nós temos aqui, ó, 3X desse segundo membro, mais, ou melhor, menos 2 vezes 3 dá menos 6. E lembra desse 5 negativo? Ele passa para esse lado de cá com o sinal trocado. Então, aqui agora nós temos que juntar 6 negativo com 5 positivo. Portanto, a equação dessa reta é exatamente 3X menos 1. Menos 1, tá? Então, essa aqui é a equação procurada, a equação que nós queríamos encontrar, a equação da reta. Bom, o que dá para perceber aqui com essa equação? O que a gente tinha comentado no começo, olha só, na atividade 1. O coeficiente linear me diz o valor que o Y assume quando o X for 0. E o valor que o Y vai assumir quando o X for 0 aqui, nesse caso, é exatamente igual a menos 1 que você vê aqui no gráfico. O gráfico passa pelo menos 1. Então, o B significa o valor do Y. O gráfico corta o eixo, tá? E o coeficiente angular é a variação. Para cada X, unidade de X que aumenta, Eu vou aumentar 3 na minha função ou na minha reta aqui, no aumento da reta. Tranquilo? Então, essa foi a atividade 2. Tá certo? Equação da reta. Agora temos aqui a atividade 3. Vamos nos preparar aqui para a atividade 3. Muito bem, voltamos agora com a atividade 3. Atividade 3 do caderno do aluno na página 11. Olha aí, vamos ler a questão da página 11. Muito bem, atividade 3, página 11. Considere o quadrado ABCD, cujo lado mede 5 unidades, e o triângulo equilátero EFG, cujo lado mede 10 unidades, representados no sistema cartesiano. Então, nós temos aqui a primeira figura, o quadrado ABCD. O lado do quadrado mede 5 unidades, tá? E aqui, logo abaixo, você tem o triângulo equilátero. O que é o triângulo equilátero? Os três lados possuem a mesma medida, e essa medida é 10 unidades, tá? Além disso, passa aqui uma reta, cortando o triângulo nesse ponto e passando pela origem. Tudo bem? Então, essa é a questão. Vamos ver as... Esse é o enunciado. As perguntas da questão são... Item A. Escolha um sistema de coordenadas que considere mais adequado e escreva as equações das retas AB, BC, CD, DA, AC e BD. Item B. Escolha um sistema de coordenadas que considere mais adequado e escreva as equações das retas EF, FG, GE, OM, onde M é o ponto médio do lado EF e o O é o ponto médio do lado GF. Então, pause o vídeo agora, tenta fazer essa atividade e depois você volta para conferir. Bom, muito bem. Vimos aí que a medida do lado do quadrado é 5 unidades. Com essa informação, nós podemos, então, localizar aqui, usando o sistema de coordenadas, as coordenadas dos pontos A, B, C e D. Por exemplo, o ponto A, ele está aqui no eixo Y, portanto, o X é 0. E como o lado do quadrado é de 5, daqui até aqui, nós temos 5 unidades. Portanto, vamos colocar aqui as coordenadas dos pontos. Então, nós temos aqui o ponto A, 0 para X, 5 para Y. O ponto B, que está aqui, ele está no 5 do X, 5 do Y, 5 para X, 5 para Y, é esse ponto aqui. Então, coordenada 5, 5, ponto B, coordenada 5 para X, 5 para Y. O ponto C está sobre o eixo X, portanto, a ordenada dele vale 0, tá? E a abcissa, que é o valor do X, é 5. Então, nós temos aqui o ponto C, 5 para X, 0 para Y. Legal, olha só, agora o último ponto aqui está na origem do sistema de coordenadas, portanto, as coordenadas do ponto B é 0 para X, 0 para Y. Então, aqui estão as coordenadas dos pontos. No item A, ele pede aí para a gente escrever as equações das retas AB. Então, AB é uma reta horizontal, portanto, o coeficiente angular é nulo. O coeficiente angular de uma reta horizontal, ela não tem inclinação, tá? Está na horizontal, então, a tangente de 0 é igual a 0. Portanto, nós temos a equação aqui da reta que passa pelo segmento AB. vai ficar Y igual a 5. Então, é uma constante aqui, 5 para qualquer valor do X que eu olhar para o segmento AB, sempre vai valer 5 o Y, tá? Agora, a reta BC. BC é uma reta vertical. A reta BC, ou melhor, a reta que passa pelo lado BC do quadrado, vai ser uma reta vertical passando pelo X igual a 5. Tudo bem? Depois, nós temos aí a reta CD. A reta CD é o próprio eixo, tá? É o próprio eixo X. Portanto, a reta que passa por CD vai ter a equação Y igual a 0. O Y é constante, vai ser 0. Para qualquer valor do X, o Y vai ser 0, tá? Ou seja, é o próprio eixo X. E depois, nós temos aí a reta DA. DA é esse segmento aqui. Então, tem uma reta que passa por aqui, por DA, e terá a equação igual a X igual a 0. Ou seja, é o eixo Y, tá? X igual a 0. Para qualquer valor de Y, o X vai sempre passar pelo 0. Tudo bem? Então, a reta vertical passando pela origem do, pelo 0 do eixo. E agora, ele pede para a gente calcular aqui a equação, escrever a equação da diagonal. A equação da diagonal é um pouco diferente, né? Dessas aí. Então, vamos ver aqui a equação da diagonal desse quadrado. Então, nós temos duas diagonais. Essa daqui. E uma outra diagonal, que é essa daqui. Diagonal AC e ABD. Bom, muito bem. Então, vamos lá. Temos essa inclinação. Vou começar pela BD, tá? Aliás, vou começar pela AC. Vamos observar aqui o ângulo. Nós temos um ângulo aqui, formado com o eixo X. Esse ângulo, ele é maior que 90 graus, conforme você pode ver aqui na figura. E é possível saber o valor dele, pois aqui eu tenho 90 graus. Isso aqui é um quadrado. Portanto, isso daqui mede 90 graus. O ângulo externo. E esse interno aqui é metade dos 90 graus, pois é uma abcetriz aqui desse ângulo. É a diagonal, é a abcetriz desse ângulo. Dividi em duas partes iguais. Portanto, esse ângulo só pode medir 135 graus. Ok? Da mesma forma, já adiantando, nós temos aqui um ângulo interno, que é metade de 90 graus, ou seja, 45 graus. Conhecendo esses ângulos, é possível o quê? Calcular a tangente deles. Então, nós temos que lembrar que a tangente de um ângulo é igual ao oposto da tangente do suplemento. Então, por exemplo, imagine um ângulo qualquer, um ângulo θ qualquer. A tangente de θ será igual a menos a tangente do suplemento de θ, ou seja, 180 menos o θ. Então, existe essa relação aqui e nós vamos calcular o coeficiente angular, que é justamente a tangente desses ângulos, utilizando essa propriedade. Portanto, nós temos aqui que tangente de 45 graus é um ângulo notável, você deve saber, que vale 1. Se tangente de 45 graus vale 1, a tangente do suplemento, o que é o suplemento? A soma desse com esse dá 180 graus. Então, a tangente do suplemento, ou seja, a tangente de 135 graus, será igual a menos 1. Então, com isso, a gente tem aí os coeficientes angulares dessa reta, que é positivo, né? Então, essa daqui é m igual a 1. E essa outra reta aqui vai ter o coeficiente angular negativo igual a menos 1. Existe uma propriedade importante aqui, já posso ir adiantando para vocês, que a gente vai ver logo mais, que é o perpendicularismo. Olha só. Duas retas são perpendiculares, se somente se acontecer isso daqui, a gente vai ver logo mais, que uma é o inverso da outra, né? O coeficiente é o oposto, ok? Inverso do oposto. Bom, vamos lá. O que é a equação aqui da reta? A reta AC. Então, ela é uma reta decrescente, está apontando para baixo, e terá a equação Y igual. Y igual. Coeficiente angular, vou colocar aqui, equação reduzida da reta, coeficiente angular vezes o X, mais o B, que é o coeficiente linear. O coeficiente angular da reta verde, AC, é igual a 3. Aliás, é igual a menos 1. Então, vamos começar por ela. Nós temos aqui, para a reta AC, nós temos Y igual menos 1 vezes X, menos 1 vezes X dá menos X, com mais o B. O B é onde a reta cruza o eixo Y. Se o lado mede 5, esse ponto aqui, 5 positivo. Está aí a nossa equação da reta. Já para a reta BD, nós teremos o seguinte, para BD, nós teremos Y igual, coeficiente angular é 1, e 1 vezes X, X, mais o coeficiente linear, onde ela está passando aqui, onde ela está cortando o eixo Y, exatamente no zero do Y. Portanto, aqui seria X mais zero, não precisamos colocar, e acabou. Então, isso daqui é Y igual a X, é a equação da reta, que é a bissetriz, do quadrante ímpar. Então, isso daqui é uma bissetriz, dividiu aqui o ângulo ao meio. Então, está aí, o item A, era só isso mesmo, calcular as coordenadas, e as equações das retas. Estão aqui, todas elas. vamos para o item B. O item B, diz para a gente escolher o sistema de coordenadas, e escrever as equações das retas EF. EF, está aqui, então vamos começar por ela. Observação, a reta EF, que é essa daqui, o que nós temos aqui de importante, é o ângulo. Então, o ângulo que ela forma aqui com a horizontal, que é sempre no sentido anti-horário, então, esse ângulo aqui, ele mede exatamente quanto. Vamos verificar aqui, fazendo uma conta simples, olha só. Se o triângulo é equilátero, ou seja, todos os lados têm a mesma medida, os ângulos internos também serão de mesma medida. Portanto, propriedade de qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Portanto, aqui, 180 dividido por 3, porque são 3 ângulos iguais, com a mesma medida, vai dar 60 graus. Então, o ângulo interno de qualquer triângulo equilátero é 60 graus. 60 graus, para 180, falta 120 graus. portanto, se você conhecer a tangente de 60, você consegue calcular a tangente de 120, pois é o oposto da tangente de 60 graus. daí, vamos para a equação da reta. Ela vai cortar o eixo y exatamente na altura do triângulo. E nós fizemos lá, na atividade 3, se eu não me engano, a do hexágono regular, lá você tinha que calcular a altura de um triângulo equilátero. Chegamos à conclusão que a altura de um triângulo equilátero qualquer sempre vai ser o quê? A altura de qualquer triângulo equilátero é a medida do seu lado dividido por 2 vezes a raiz de 3. Então, com essa relação aqui, nós podemos já calcular o quê? a medida dessa altura que, consequentemente, nós vamos saber que valor é esse. Então, esse valor aqui é exatamente a medida do lado, nesse caso é 10, então, vai ser 10 sobre 2 dá 5 raiz de 3. Então, esse ponto aqui. Portanto, nós temos um ponto e que é zero para x, 5 raiz de 3 para y, e conhecemos o nosso coeficiente angular que vai ser menos tangente de 60. Então, daí já dá para a gente calcular a equação da reta EF. Então, para EF nós temos que o y vai ser igual a coeficiente angular da reta quanto que é? Tangente de 120. Tangente de 60 graus é igual a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Portanto, tangente de 120 vai ser menos raiz de 3, certo? Vezes o x. Então, coeficiente angular vezes o x mais o b. O b é onde a reta corta o eixo. Então, ela corta o eixo y no 5 raiz de 3. Está aí a nossa equação da reta EF. Muito bem, vamos para a equação da reta FG. FG, está na horizontal. Então, FG, como está na horizontal, vai ser y igual a zero. y igual a zero. Tá? Depois, nós temos a reta GE. GE. GE, ao contrário da EF, GE é crescente. Crescente e nós temos um ângulo interno de 60 graus. E já conhecemos a tangente de 60 graus. Portanto, facilmente, aqui, nós conseguimos escrever a equação da GE. Então, a reta que passa por GE vai ser y igual coeficiente angular tangente de 60 graus, ou seja, raiz de 3 positiva vezes o x mais o coeficiente linear. ela vai cruzar no mesmo ponto da EF. Então, no ponto 0, 5 raiz de 3. Ou seja, o B vale 5 raiz de 3. Agora, a reta OM. OM, essa reta que passa aqui pelo ponto médio desse lado e pelo ponto médio da base. Essa informação está na própria questão. Ela passa pela origem e a origem coincide com o ponto médio desse lado aqui da base. Então, como é que fica aqui a reta OM? Vamos lá. Nós temos esse ângulo aqui. Bom, uma característica importante, olha só. O triângulo é equilátero, correto? Então, você cortou dois lados aqui, na metade, no ponto médio. Portanto, essa reta é paralela a esse lado aqui. É paralela a esse lado. Só a propriedade. São duas retas paralelas. Ok? Se essas duas retas são paralelas, ele formou aqui um outro triângulo equilátero. Outro triângulo equilátero. OMF é um triângulo equilátero de lado medindo 5. Portanto, se esse triângulo é equilátero, o seu ângulo interno também vai valer quanto? Exatamente 60 graus. Ok? Então, nós temos um ângulo, temos os pontos, e aí fica fácil determinar, então, a equação dessa reta aí. Ao invés de usar o ponto M, que vai dar um pouco de trabalho para saber quais são as coordenadas, tem que fazer uns cálculos. Você vê, metade da altura e além disso, metade da metade, é um quarto da base. Então, a gente tem que fazer uma conta aí, daria 2,5 por 2,5 raiz de 3, tá? Complicado. Então, vamos usar o ponto 0,0 que está muito mais simples, é o ponto O. Então, vai ser Y igual, aqui é tangente de 60 graus, é raiz de 3, vezes X, mais quanto? Mais 0. Então, tá aí. Essas são as equações das retas. Com isso, finalizamos aí a atividade 3. Próxima aula, então, vamos falar sobre perpendicularismo entre duas retas. Então, agora, trata-se de um outro capítulo que chama-se posição relativa entre retas. Ok? Espero que vocês tenham entendido aí o tema de hoje. fiquem com Deus, bons estudos aí, não parem de estudar, mantenham a rotina e até a próxima.